Música Meus amados, a paz do Senhor Jesus, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal Compartilhando a Bíblia, estamos de volta com mais um vídeo No vídeo de hoje nós vamos estudar a lição de número 13, que é a última lição desse quarto trimestre de 2018 E vamos estudar que tem como tema a humildade e o amor desinteressado Durante esse trimestre, quarto trimestre de 2018, nós estudamos essa lição maravilhosa Que fala sobre as parábolas de Jesus Estudamos durante todos esses três meses, várias lições maravilhosas Aprendemos um pouco mais sobre o que é uma parábola E como interpretar várias parábolas que foram abordadas aqui dentro dessa lição Se você é novo aqui no canal, se é a primeira vez que você está vendo um dos nossos vídeos Eu peço que você clique no botãozinho vermelho aqui ao lado do vídeo Ou por baixo do vídeo que tem como nome se inscrever, inscrever-se Clica nesse botão, se inscreve aqui no canal Ao lado vai aparecer um sininho, marque esse sininho para receber as notificações Sempre que eu publicar uma nova aula, um novo vídeo O Youtube vai mandar uma notificação para você Então, o primeiro passo é se inscrever no canal Segundo passo, dá um joinha Isso faz com que o Youtube dê um posicionamento melhor para os nossos vídeos E assim, o canal Compartilhando a Bíblia alcança um número melhor de seguidores Também, compartilha esse vídeo nas suas redes sociais Grupos de WhatsApp Ou nos grupos da sua igreja Grupos que você participa E dessa forma você estará contribuindo para o crescimento desse canal Que tem sido uma bênção para a glória de Deus E deixe um comentário aqui por baixo dizendo de onde você está nos assistindo De qual estado, cidade e qual a denominação Para que nós venhamos a ter uma noção de até onde os nossos vídeos têm chegado Isso vai ser uma bênção E eu estarei respondendo todos os comentários aqui para a glória de Deus Então vamos estudar a lição de número 13, última lição desse trimestre Que tem como tema a humildade e o amor desinteressado No próximo trimestre de 2019 Vamos estudar uma lição que tem como tema batalha espiritual Essa lição que vai aparecer aqui ao lado Essa lição que nós iremos estudar durante os próximos três meses Os primeiros três meses de 2019 Eu tenho certeza que será uma lição que vai edificar as nossas vidas É uma lição que nós estamos precisando Assim como precisamos das parábolas de Jesus Trouxe grandes ensinamentos principalmente para as nossas lideranças Essa lição que vem agora é uma lição muito forte Que vai com certeza edificar a igreja de Cristo A nossa revista traz três objetivos O primeiro é interpretar a parábola dos primeiros assentos Dos primeiros lugares e dos convidados Sublinhar as grandes lições da parábola E a inversão da lógica humana Terceiro, distinguir a recompensa da humildade e do altruísmo O textuário diz Porquanto qualquer que a si mesmo se exaltar será humilhado E aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado Lucas capítulo 14, versículo 11 Verdade prática Jesus apresenta a partir de seu próprio exemplo O caminho da humildade e do amor altruísta Como indispensável aos que querem servi-lo Então vamos estudar uma lição que fala sobre A humildade e o amor desinteressado Aquele amor que ele é demonstrado Para qualquer pessoa Sem olhar a aparência Sem olhar o estado social da pessoa E se aquela pessoa vai poder lhe retribuir ou não Nós conhecemos um princípio Chamado de reciprocidade Moisés, o que significa reciprocidade? Reciprocidade é uma troca mútua Ou seja, quando eu vou ao seu aniversário E eu te dou um presente A reciprocidade é que Existe uma tendência de Você, quando for convidado para vir ao meu aniversário Vai se sentir na obrigação De retribuir o bem que eu lhe fiz Que no caso foi ir ao seu aniversário E te presentear Quando você vem ao meu aniversário E você também me dá um presente Isso se chama reciprocidade Você foi recíproco Então tem muitas pessoas E é o que nós vamos estudar profundamente nessa lição Que ela só convida para o seu aniversário Para as suas festas, os seus banquetes Pessoas que elas já sabem Que tem condições de lhe retribuir com um presente E muitas vezes Pessoas que sempre lhe presenteiam com bons presentes Se for pessoas humildes Que não tem condições de lhe dar um bom presente Muitas vezes são deixados de lado E é exatamente sobre isso Que nós vamos estudar aqui nessa lição Um dos princípios é esse E também uma orientação Para quando chegarmos em uma festa Não nos precipitarmos Escolhendo os melhores locais Os melhores lugares Porque podemos passar por algum tipo de constrangimento E eu vou trazer algumas aplicações Para dentro das nossas igrejas Porque é algo que acontece constantemente E pessoas que até por falta de sabedoria Até mesmo por inocência Acabam passando vergonha Cometendo algumas imprudências Não por serem arrogantes, soberbos Mas até mesmo por inocência Então nós vamos aprendermos aqui nesta lição Vários princípios e valores Para carregarmos Durante todo o nosso ministério Durante toda a nossa vida Aqui na terra Mas O que Jesus estava tentando ensinar Para aqueles homens Era o princípio Do que eu desenhei aqui Por exemplo Eu vou colocar aqui ao lado Ou desse lado Ou desse lado aqui Eu vou colocar Uma imagem De como era A mesa que era Realizada as refeições Naquela época Na época de Jesus Era uma mesa em forma de U Como você está vendo aqui E como você está vendo Na imagem que eu estou colocando Aqui ao lado Então era Nesse formato aqui Esse era um dos formatos Formato de U Também Existia outra mesa Que era no formato De L Como essa outra imagem Que você está vendo aqui Ao lado da tela Aqui eu estou Utilizando uma imagem No formato de U Que no caso Aqui está esse U Só que no caso É de cabeça para baixo Mas enfim Eu vou colocar aqui Bem de perto E aqui em cima Eu coloquei Lugar de honra Esses quatro personagens Que você está vendo Aí em vermelho O que está no centro Era o anfitrião Então Esse era o anfitrião O dono da casa O dono da festa E esses outros dois Esses outros dois Aqui Esses dois aqui Um aqui E o outro aqui Deixa eu ver aqui Um aqui E o outro aqui Era convidados de honra E aqui Nós também temos mais dois Um aqui E outro aqui Esse aqui Esse aqui De azul Esse aqui de azul Ele É aqueles convidados Que estavam chegando Naquela festa E Iam buscar logo Os primeiros assentos Eu estou utilizando aqui Apenas Um Uma pessoa Como exemplo Então Olha só Essa pessoa aqui Está vendo essa aqui Digamos que aqui É uma pessoa Aqui É uma pessoa Digamos que aqui É uma pessoa Então Essa pessoa Chegou na festa Olha aqui Chegou a festa E Sentou Em lugar De honra Ou seja Ele chegou na festa E ele veio Direto Para aqui Para o lugar de honra Já aqui Esse aqui Que está Em vermelho Cadê? Aqui Esse aqui Que está em vermelho É esse aqui Chegou a festa E sentou Nos últimos Lugares Ou nos últimos Assentos Ele sentou aqui Só que esse Que está aqui Ele É um convidado Que tem Mais honra Mais prestígio Do que esse aqui Então O que é Que vai acontecer? O dono da casa Ele vai se levantar Ele vai vir aqui E vai dizer Amigo Venha Sentar Mais próximo De mim E vai pegar ele Vai trazer ele Até aqui E também Vai se dirigir A esse Esse aqui Esse aqui De azul E vai dizer Amigo Levanta-te Deste lugar E senta-te Em outro Local Porque Esse local Está reservado Para O meu Outro amigo E daí O que é que vai acontecer? Esse aqui Que sentou nos Últimos locais Será honrado Na presença De todos Já esse Que chegou E assentou-se Nos primeiros locais O que é que vai acontecer? Ele será Humilhado Porque ele vai ter Que se retirar Na presença De todos E detalhe A mesa Ela já Estava Praticamente Preenchida Os melhores locais E ele iria Ter que se Assentar Aqui No último Local No último Lugar Era onde ele iria Ter que assentar Então veja só As pessoas de honra Iam sentando Aqui As que tinham mais honra Sentavam aqui Ao lado E aqui Ao lado Os demais Ocupavam outros Locais Aqui Aqui Geralmente Era o espaço Que ficava Alguns jarros Com Vinho Com suco de uva Outras refeições E Certamente Um Ou mais Servos Para Servir A mesa Já que Era a casa De um senhorio Que tinha Posses Certamente Certamente Ele tinha Vários Empregados E ele Ficava Responsável Por abastecer Aqui Por isso Que tinha Esse espaço Aqui Para Eles Poder Servir Cada um Dos convidados Então Isso aqui É a ilustração Que Jesus Ele quis dizer A pessoa Que chegava E sentava Sentava Que nos primeiros Locais Corria o risco Dela ser Mandada Ir para Os últimos Locais Já aquele Que chegava E sentava Aqui Nos últimos Locais Ele Poderia Se ele tivesse Mais honra Ocupar Um desses Locais Aqui Qualquer um Desses locais Isso era de acordo Com a sua posição Com o seu status E por que isso Acontecia A pessoa Que chegava Para Esse aqui E chamava ele Para convidar Para sentar Aqui Certeza Que Quando esse aqui Desse uma festa Um banquete O anfitrião Que honrou ele Aqui Também seria Honrado Em um local De honra Na casa dele Então era Uma espécie De troca De favores Eu só estou Honrando ele Porque ele Costuma Também me honrar Ou ele Pode Me retribuir A altura E isso aqui Irmãos Massageia O ego Eleva O ego De qualquer Homem Vamos ver Na bíblia Olha só O que era Que acontecia Mateus Mateus capítulo 23 Versículo 6 Mateus 23 Versículo 6 Eu vou começar Do versículo 5 Que diz E fazem E fazem Todas as obras Afim de serem Vistos pelos homens Pois Trazem Largos Filactérios E alargam As franjas Das suas vestes 6 E amam Os primeiros lugares Nas ceias Ou seja Nos banquetes E as primeiras cadeiras Nas sinagogas E as saudações Nas praças E os seres chamados Pelos homens Rabi Rabi Então Isso massageava O ego De qualquer Homem Que era Ser honrado E ocupar Os primeiros Lugares Ou seja Os principais Lugares Nas ceias Nos banquetes Porque Todos que estavam Ali Em outras posições Olhavam para eles E sabiam Que eles estavam Ocupando Uma posição De honra Estavam ocupando Um local De destaque Porque Porque era Uma pessoa Fluente Era uma pessoa Que Também Tinha Ótimas condições E podia Retribuir O anfitrião A altura Nós vamos Encontrar Outra ocasião No livro De João João No capítulo 13 Do versículo Versículo 1 Versículo De número 9 Vai falar Sobre Jesus Quando ele Lava os pés Dos seus discípulos E eu quero E eu quero Também Trazer Uma explicação Ora Antes da festa Da páscoa Sabendo Jesus Que já era Chegada a sua Hora De passar Deste mundo Para o pai Como havia Amado os seus Que estavam no mundo Amou-os Até o fim E acabada a ceia Tendo já O diabo Poço no coração De Judas Iscariote Filho de Simão Que o traísse Jesus Sabendo que o pai Tinha depositado Nas suas mãos Todas as coisas E que havia saído De Deus E que ia para Deus Levantou-se da ceia Tirou as vestes E tomando uma toalha Singiu-se Depois Pôs água Numa bacia E começou A lavar os pés Aos discípulos E a enxugá-los Com a toalha Com que estava Singido Aproximou-se Pois De Simão Pedro Que ele disse Senhor Tu lava-me Os pés A mim Respondeu Jesus E disse-lhe O que eu faço Não sabes Tu agora Mas tu saberás Depois Então Alguns estudiosos Vão dizer Que A direita Nesta posição Aqui Ele vai dizer Que aqui Estava João E aqui Estava Judas E é provável Que Pedro Estivesse Nos últimos Locais Ou no último Lugar Ocupando O último lugar Por isso Que Pedro É citado Por último Nesses versículos Que nós Acabamos de ler Diz Os estudiosos Que o convidado Que sentava No último Local Nos últimos Assentos Ele tinha A obrigação De Lavar os pés Dos demais Convidados Só que Olha só Que coisa interessante João O discípulo amado Estava Estava Do lado Direito Judas O que o traíra Estava Aqui Do outro Lado Tanto é Que Isso Segundo os Estudiosos Tanto é Que Jesus Não teve Dificuldade Em molhar O pão E dar Na boca Dele Porque ele Estava Ao seu Lado Então Todos os Que estavam Ali Entendiam Que Judas Era um Dos convidados Que tinha Mais honra Primeiro Por estar Nos primeiros Assentos Segundo Por ser honrado Pelo mestre Pelo anfitrião Com o bocado Molhado E dado Na sua boca Pedro Deveria Lavar Os pés De todos Mas como Pedro Não fez Isso Jesus Agora ele Se levanta E começa A lavar Os pés De cada um E quando Chega em Pedro Pedro Diz O senhor Lava Os pés A mim E ele Quis Se negar Deixar Jesus Lavar Os seus Pés E Jesus Diz Olha Se eu Não te Lavar Tu Não Tens Parte Com Ele Não Lava Só Os pés Mas Também A minha Cabeça E Se você Já Está lavado Pela Palavra Pedro Então Olha só Que coisa Interessante Nós Aprendemos Aqui Dentro Dessa lição Que não É Errado Você Almejar O Episcopado Você Almejar Crescer Na igreja No ministério O errado É Quando Você Passa A Querer Atingir Esses Propósitos Somente Fazendo Tudo Buscando Somente A Honraria Você Não Faz Com Amor E Se Souber Que Não Será Honrado Você Deixa De Fazer Daí Existe Um Princípio Que Eu Aprendi Com Meu Pastor Quando Certa Feita Eu Procurei Ele Para Reclamar Porque Existia Na Nossa Igreja Aos Domingos Cada Grupo Tinha A Obrigação De Zelar A Igreja E Eu Como Coordenador De Jovens A Minha Esposa Como Coordenadora De Jovens Nos Domingos Quando Sabia Que Era A Nossa Vez E A Poucos Jovens E Muitas Vezes Ficava Somente Eu E A Minha Esposa E As Vezes Ficava Dois Ou Três Jovens Para A Limpar A Igreja No Domingo Então A Gente Acabava A Escola Domenical Onze Meia Meio Dia E Todo Mundo Caia Fora Para Suas Casas E Nós Ficávamos Para Limpar Igreja Muitas Vezes Ficava Apenas Eu E A Minha Esposa Para Zelar A Igreja Uma Igreja Muito Grande Então Eu Procurei O Pastor Para Reclamar Porque Os Demais Não Estavam Ficando Para Ver Se Ele Falava Comunicava Com Eles E Uma Certa Feita Ele Dizia Assim Olha Que Culpa Deus Tem Se O Seu Irmão É Preguiçoso Por Exemplo Isso Estava Nos Entristecendo Porque Estava Colocando Um Fardo Pesado Sobre Os Nossos Ombros E Nós Estávamos Pensando Em Deixar De Fazer Porque A Maioria Também Não Estava Fazendo E Ele Trouxe Essa Palavra Que Foi Uma Palavra Muito Sábia Que Culpa Deus Tem Se Ele Tem Filhos Que São Preguiçosos Que Não Querem Trabalhar No Reino Aí Você Agora Vai Deixar De Fazer O Trabalho Para Deus Porque O Seu Irmão Ele É Preguiçoso Porque Ele Não Está Fazendo Está Entendendo Esse Princípio O Perigo É Quando Você Passa A Fazer Somente Em Busca Da Honraria Dos Primeiros Lugais Lugares Senta Na Tribuna Presbíteros Evangelistas E Pastores Ou Salve Exceção Aqueles Que Vão Dirigir O Culto Ou Que Vão Ministrar Então As Pessoas Sabem Que Está Ali Em Cima É Um Local De Destaque Que Todo Mundo Ou Quase Todo Mundo Quase Todos Os Obreiros Desejariam Estar Ali Mas O Perigo É Quando Você Passa Fazer Somente Visando Isso E Você Deixa De Fazer Então Leva Esse Princípio Para Sua Classe Mostrando Que Isso É Um Laço E As Pessoas Podem Caírem Nesse Laço Olha Só O Que O Salmista Certa Vez Ele Ele Escreveu Salmo De Número 73 Versículo 2 Em Diante Quanto A Mim Os Meus Pés Quase Que Se Desviaram Pouco Faltou Para Que Escorregasse Os Meus Passos Pois Eu Tinha Inveja Dos Soberbos Ao Ver A Prosperidade Dos Ímpios Só Que Isso Aqui É Um Princípio Que Serve Para Nós Fazermos Uma Aplicação Dentro Também Das Igrejas Quando Alguém Passa A Olhar O Seu Próximo Outra Pessoa Que Se Destacou Que Começou A Crescer No Ministério Mas Que Aquela Pessoa Talvez Não Merecesse Aqui Ele Fala Que Seus Pés Quase Se Desviaram Quando Ele Olhou E Viu A Prosperidade Dos Ímpios E Ele Pensou Aquele Cidadão Não Teme Não Não Guarda Os Mandamentos Ele Vive Esbanjando Fazendo Tudo Que É Errado E Ele Prospera Já Eu Silvo ao Senhor De Dia De Noite Medito Na Sua Palavra Estou Todos Os Dias No Templo E Eu Não Tenho Nada Então Olha Só O Que Aconteceu Aí Olha só O que Aconteceu Ele Continua Praguejando Falando Um monte De Queixas Quando Chega No Versículo 16 Em Diante Ele Diz Quando Pensava Em Compreender Isso Fiquei Sobre Modo Perturbado Até Que Entrei No Santuário De Deus Então Entendi Eu O Fim Deles Certamente Tu Puseste Em Lugares Escorregados Tu Os Lanças Em Destruição Então A melhor Coisa Que Nós Fazemos É Seguir Os Passos Desse Salmista Quando Ele Passou A Ter Consciência De Que As Riquezas As Posições Os Privilégios Que Aqueles Homens Estavam Tendo Não Eram Nada Porque Eles Seriam Condenados E Não Levariam Nada Daquilo Que Eles Conquistaram Aqui Na Terra Então Quando Ele Se Apresenta No Templo Ele Entende O Final Daqueles Homens Então Nós Devemos Entendermos Também Isso Que Mais Vale Você Ter A Presença Do Senhor Em Sua Vida E Ser Um Simples Zelador Na Igreja Um Simples Porteiro Na Igreja Um Simples Membro Um Simples Congregado E Você Ter Uma Vida De Santidade Viver Em Paz E Buscar Todos Os Dias Ser Um Crente Fiel Do Que Você Está Muitas Vezes Lá Em Cima Com A Posição Elevada Com Cargo E Cadeira De Destaque E Você Não Ter Paz Nem Ter Mais A Presença De Deus Em Sua Vida E Você Acha Que Isso Não Acontece Então Eu Aprendi Que Eu Não Troco A Presença De Deus Eu Não Troco A Unção Que Deus Ele Me Deu Por Cargos Nem Posições Se Essa For A Vontade De Deus Um Dia Eu Galgarei Esses Cargos Mas Levarei Junto A Presença Porque Se A Presença Do Senhor Não For Comigo Eu Não Quero Ocupar Nenhum Cargo De Honra Eu Não Quero Conquistar Nenhum Bem Nessa Terra Se A Presença Do Senhor Não Estiver Comigo É Isso Que Nós Devemos Aprender Esse É Um Jesus Chega Também Para O Anfitrião Da Casa E Diz Olha Quando Você Dê Um Banquete Não Chame Somente Essas Pessoas Influentes Porque Jesus Viu Que Só Tinha Pessoas Influentes Mas Chame Os Cegos Chame Os Coxos Chame Chame Os Mendingos Por Que Porque Essas Pessoas Não Terão Como Lhe Retribuir Você Está Chamando Todos Esses Porque Eles Podem Lhe Retribuir Mas Você Já Está Recebendo O Seu Galardão Moisés O Que Jesus Quis Dizer É Que Se Eu For Dar Uma Festa Na Minha Casa Eu Tenho Que Saia Pela Rua Chamando Pessoas Que Eu Não Conheço Os Mendingos Os Aleijados Os Cegos Enfim Na Realidade O Significado Não É Este Mas Pode Ser Aplicado Só Que Não É Pegar Ao Pé Da Letra Não É Que Toda Feça Que Você Vai Fazer Você Tem Ou A Fecha Que Você Vai Fazer Você Tem Que Chamar Os Mendingos As Pessoas Que Você Não Conhece Não Pode Fazer Pode É Uma Atitude Nobre Lógico Que É Uma Atitude Nobre Mas O Que Jesus Quis Dizer É O Seguinte Olha Não Despreze As Pessoas Que Não Tem Condições De Recompensar Não Despreze As Pessoas Que Não Vai Ter Condições De Retribuir A Você Por Que Porque Existia Tendência E Era Algo Costumeiro Deles Convidar Somente As Pessoas Que Podiam Recompensar Pessoas Que Podiam Fazer Banquete Se Lhe Convidar E Que Iriam Lhe Dar Lugares De Honra Também Então Jesus Aplicou Esse Que Não Tem Como Recompensar Porque Quando Você Faz Para Eles Você Está Fazendo Para O Próprio Deus Na Vida Deles E Quem Vai Te Recompensar Não É Eles Mas Quem Vai Te Recompensar É O Próprio Deus E Aí Eu Pergunto Você Prefere Ser Recompensado Pelo Homem Ou Ser Recompensado Pelo Próprio Deus Quando Você Faz Para Os Homens Visando Recompensas Receber Da Parte Deles Mas Quando Você Faz Para Deus Na Vida Das Pessoas É O Próprio Deus Quem Vai Se Carregar De Recompensar Eu Espero Que Você Tenha Gostado Dessa Lição Que Eu Tenha Trazido Para Você Algumas Informações Relevantes E Para Finalizar Eu Gostaria De Ler Aqui Alguns Versículos Que Classe Porque Este Princípio Que Jesus Ele Ele Ensinou Acredito Que Foi Baseado Em Algumas Passagens Tirada Do Livro De Provérbio Que Foi Escrito Pelo O Rei Salomão Provérbio 25 6 7 Não Te Que É Justamente O Que Jesus Ensinou Lá Na Frente E Também Nós Vamos Ver Em Tiago Capítulo 4 Versículo 6 Antes Ele Dá Maior Graça Portanto Diz Deus Resiste Aos Soberbos Mas Dá Graça Aos Humildes Provérbio 29 23 A soberba Do Homem O Abaterá Mas A honra Sustentará O Humilde De Espírito Provérbios 15 33 O Temor Do Senhor Ensina Sabedoria A Humildade Precede A Honra Lembra Do Que Foi Ensinado A Humildade O Assentar Nos Últimos Locares Procede Ou seja Leva A Honra Aos Primeiros Lugares Por Que Porque Aquele Que A Si Mesmo Se Exaltar Ele Será Humilhado Mas Aquele Que A Si Mesmo Se Humilhar Ele Será Exaltado Esse É O Princípio Que Está No Livro De Provérbio Que Foi Ensinado Pelo Nosso Mestre Também Ainda Salmos 147 O O Eleva Os Humildes E Abate Os Ímpios Até A Terra Primeiro Pedro Capítulo 5 Versículo 5 Semelhantemente Vós Os Mais Moços Sede Sujeitos Aos Mais Velhos E Singivos Todos De Humildade Uns Para Com Os Outros Olha Só Porque Deus Resiste Aos Soberbos Mas Dá Graça Aos Humildes Provérbios Capítulo 3 Versículo 34 Ele Escarnece Ou seja Ele Zomba Dos Escarnecedores Dos Zombadores Mais Da Graça Aos Humildes Mateus 23 12 Qualquer Pois Que a si Mesmo Se Exaltar Será Humilhado E Qualquer Que a si Mesmo Se Humilhar Será Exaltado Então É Algo Maravilhoso É Algo Extraordinário Como Que está Escrita Em Tiago Capítulo 4 Versículo 6 Que Diz Deus Resiste Aos Soberbos Mas Da Graça Aos Humildes É A Mesma Coisa Que Está Escrita Em Pedro Capítulo 5 Versículo 5 Que Diz A Última Parte Porque Deus Resiste Aos Soberbos Mas Mas Faça Para As Pessoas Com A Intenção De Ser Recompensado Pelo Próprio Deus Se Você Gostou Dessa Aula Clique Em Gostei Deixe Um Comentário Aqui Por Baixo E É Um Prazer Ter Você Aqui Comigo Durante Todo Esse Trimestre Ou Talvez Você Que Apareceu Agora Que Está Conhecendo Meu Canal Compartilhando A Bíblia Hoje Pela Primeira Vez Se Inscreve Aqui No Canal Nós Vamos Comentar A Lição Do Próximo Trimestre Que Fala Sobre Batalha Espiritual Vai Ser Um Estudo Tremendo Profundo E Eu Gostaria De Ter Você Aqui Como Um Aluno Assido Então Se Inscreve No Canal Deixe Seu Joinha Já Neste Vídeo Deixe Um Comentário Aqui Dizendo Moisés Eu Estarei Com Você No Próximo Trimestre Será Uma Honra Responder A Você O Seu Comentário E Também Compartilhe Esse Vídeo Nas Suas Redes Sociais Grupo De Whatsapp Por Que Você Deve Compartilhar Esse Vídeo Porque Quando Você Compartilha Esse Vídeo Nos Grupos De Whatsapp Nos Grupos De Igreja Que Você Participa Da Sua Igreja Você Motiva Os Seus Irmãos A Participar Da Escola Bíblica Dominical E Quando Você Faz Isso Você Está Sendo Um Instrumento Usado Por Deus Para Levar Ministrações Poderosas Para Os Membros Da Sua Igreja Para Que Eles Possam Serem Mais Sábios Crescer Na Graça E No Conhecimento E Com Isso O Reino De Deus Ganha Porque Ele Passa A Crescer Com Crentes Sadios Crente Que Medita Na Palavra Crente Que Come A Palavra São Crentes Sadios É Como Ovelhas Que Come Em Verdes Pastos E Também Se Bebe Da Água Das Fontes Tranquilas E Tudo Isso É A Palavra Nós Estamos Aqui Ensinando A Palavra E Isso É Algo Que A Igreja Precisa Então Deus Abençoe A Sua Vida Para Mim Foi Um Privilégio Muito Grande Ter Para Que Em 2019 Você Possa Conquistar E Alcançar Os Desejos Do Seu Coração Se Assim For De Acordo Com A Vontade De Deus Porque As Bençãos Do Senhor São Bençãos Que Ele Não Acrescenta Do Então Que Tudo Seja De Acordo Com A Vontade De Deus Que A Vontade Do Senhor Prevaleça Sobre A Nossa Vontade Um Forte Abraço Um Beijo Semana Se Deus Permitir Tchau Tchau